Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você, que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques desta edição. A Expo Agro Afubra, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, é realizada em Rio Pardo. Programa Estadual da Agroindústria Familiar valoriza os produtos de agricultoras em torres. Manejo integrado de pragas possibilita a diminuição do uso de agrotóxicos, com benefício à saúde dos consumidores. No quadro, Emater responde como fazer a polinização da pitaia. Em Cristal, Dia de Campo apresenta sistema que integra lavoura e pecuária. E na Receita da Semana, direto da Cozinha Didática da Emater na Expo Agro, você vai aprender a fazer biscoito de polvilho de batata doce. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A Expo Agro Afubra, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, foi realizada no Parque da Expo Agro, na localidade de Rincão Del Rey, no município de Rio Pardo. Na 18ª edição da feira, a Emater apresentou 17 parcelas que abordaram assuntos relativos à agroindústria familiar. Confira os destaques. A gente está pronto e esperando os agricultores familiares de todo o estado do Rio Grande do Sul para buscar opções de diversificação, buscar melhorias para suas propriedades, buscar o desenvolvimento através principalmente da diversificação. Aqui a gente tentou montar um espaço didático, onde os produtores busquem ideias e possam colocar em prática nas suas propriedades. E quantas parcelas vocês têm aqui? Quais são os principais temas de maior destaque? Nós estamos este ano com 17 parcelas temáticas e os principais destaques são as tecnologias digitais para a agricultura familiar, onde a gente está demonstrando seis aplicativos e programas que são de uso e podem facilitar o dia a dia dos produtores rurais. E a parcela de solos, que é o grande tema da feira, da Expo Agro 2018. E aqui na Ematera, então, é possível a gente ter bem didático a forma de ver o solo da parte química, física e biológica. Então, são esses grandes dois destaques que nós temos entre as 17 unidades. Mas todas elas têm novidades, todas elas têm coisas novas que a gente tem buscado aprimorar cada ano para buscar oferecer coisas novas aos visitantes que passam aqui no espaço. E desses seis aplicativos, todos assim são novos, estão sendo lançados ou já tem alguns em uso? Tem alguns que estão sendo lançados e outros estão em uso já pela Ematera, né? Como, por exemplo, o Programa de Gestão, o Silo Secador, que são alguns dos aplicativos que nós já utilizamos no dia a dia da extensão rural. Esses estão sendo demonstrados para os agricultores. E alguns outros, como o Pastejando da Embrapa, eles estão sendo lançados aqui na feira. Também tem o daqui Alimentos, que é um aplicativo do APL, que é possível o produtor fazer a comercialização através desse aplicativo. Tem o cadastro do produtor, do fornecedor e eles podem fazer essa troca, né? Essa comercialização via aplicativo. Esse também está sendo lançado aqui na feira este ano. Vendo que esse é um tema cada vez mais recorrente, né? Tanto para as instituições que trabalham com a agricultura familiar, como para os agricultores, principalmente para a juventude rural, a gente teve a ideia de constituir, então, uma parcela aqui na Ematera, que tratasse dessas questões das tecnologias digitais para a agricultura familiar, e esse é o nome da parcela. E também construímos um workshop que acontece aqui na Fubra, tratando desses temas, para tentar divulgar e levar até as pessoas participantes desse workshop, informações relativas a esses apps, esses aplicativos, essas planilhas que a gente está trabalhando aqui. A ideia é que essas planilhas, esses aplicativos, auxiliem, sejam ferramentas auxiliares da agricultura familiar para a melhor gestão dessas unidades de produção. Sejam elas de grão, sejam elas de fruticultura, agricultura, agroindústria, seja o que for. Cada uma delas tem uma utilização que vai depender da necessidade daquela propriedade rural. Com certeza, o jovem, para ele ter a possibilidade de ficar lá no interior produzindo com qualidade, ele precisa de acesso à tecnologia. Em especial, a internet tem que chegar lá. A Emater, quando nós chegamos em 2015, nessa gestão, a gente verificava e passava para o nosso diretor Lino, que nós temos que cada vez mais botar na mão do nosso colega, do nosso extensionista, ferramentas tecnológicas, para ele poder chegar na propriedade de um agricultor e, mesmo estando offline, poder acessar todo o sistema da Emater e depois, quando estiver online, fazer a transmissão dos dados, podendo mostrar, inclusive, para o produtor, o georreferenciamento da sua propriedade. Nós temos aqui na parcela de solos, dividido em três partes. Uma parte é ali no simulador de chuva, que envolve a parte de avaliação da infiltração de água, mediante diversos sistemas, diferentes sistemas de manejo do solo. Plantio morro acima, morro abaixo, plantio em contorno e ver, sol palhado com palhada, e ver o que acontece quando submetido a uma precipitação de 120 milímetros de chuva. Então, conforme os resultados, a apresentação aí, não é suficiente somente palhada, porque a água se continua perdendo, muita água das lavouras. O ideal é que a água da chuva fique onde ela cai. Então, na sequência do simulador de chuva, nós temos aqui uma avaliação do comportamento das raízes de diversas culturas. Nós temos a cultura, são duas leguminosas, o feijão, a soja, nós temos o milho. Avaliar, então, o comportamento do sistema radicular dessas culturas, mediante situações diferentes de estrutura de solo. Compactado artificialmente, aí nós temos uma parte aqui que é compactado artificialmente, e se observa o comportamento das raízes, né, descompactado artificialmente, que onde se possa explorar todo o potencial das raízes em termos de crescimento e em profundidade. O que tem, qual é a importância disso, se ter uma boa estrutura de solo? É ter uma relação com água, com chuva. Edson, o que vocês estão apresentando aqui nesse espaço para os visitantes da Expo Agro? Aqui nós estamos apresentando as plantas condimentares, as plantas bioativas e as plantas alimentícias não convencionais. E explica um pouco, assim, para que elas servem, como é que funcionam e por que o estímulo do consumo e o plantio dessas plantas? As plantas condimentares, elas têm uma importância muito especial para, no sentido de melhorar a qualidade da alimentação nossa, para não depender tanto daqueles temperos tradicionais, que são o sal e as gorduras, né. Então, através dessas plantas aí se melhora o sabor dos alimentos, a qualidade, se diminui também o consumo de sal, que o consumo excessivo também não é recomendável, tem problemas para a saúde, né. E a comida fica mais saborosa, mais atrativa, até para as vezes pessoas que não gostam de um alimento, sendo ela bem temperada, as pessoas vão variar mais a alimentação, para não depender tanto só das carnes e das farinhas, E esse tipo de alimentação, esse tipo de alimento de plantas, elas podem ser cultivadas pelo público urbano também, em casa? Certamente. Tanto aqui que nós temos elas todas cultivadas em vasos, mas elas podem ser cultivadas em vasos, em floreiras, em pequenos espaços aí, em pequenos terraços, nos apartamentos, elas podem ser cultivadas. Inclusive, a gente recomenda a elas, até para o pessoal usar elas, além de serem condimentares e serem comestíveis, elas podem enfeitar o ambiente. Ao invés de a gente plantar uma flor, talvez a gente possa cultivar uma planta condimentar. A agroindústria familiar é uma importante alternativa de geração de renda no meio rural. Processar e comercializar a própria produção torna as famílias independente dos complexos agroindustriais. Em Torres, um grupo de agricultoras se uniu e com o apoio do Programa Estadual da Agroindústria Familiar, tem seus produtos valorizados nas feiras da região. Há quase uma década, mulheres agricultoras do Distrito de Rio Verde, localizado em Torres, produzem bolos, pães, cucas, bolachas e outros diversos tipos de panificados. Os produtos são vendidos na comunidade e também fornecidos para a merenda escolar da região. Com muito trabalho e dedicação, foi inaugurada a Agroindústria AFARV, Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Rio Verde. E hoje, o grupo comemora a concessão do selo Sabor Gaúcho. Estamos aqui na Agroindústria AFARV para conhecer um pouquinho do trabalho dessas produtoras. Terezinha, conta um pouquinho para a gente como foi chegar até aqui. Começamos faz quatro anos, entre quatro sócias. Hoje estamos com três, por motivo já de doença. Uma se ausentou, mas continuamos em três na batalha. A gente lida com merenda escolar, né? E a gente se sente muito gratificada em saber que tem muitas crianças comendo um produto saudável, que o nosso produto vem da agricultura familiar. Tudo que a gente consegue com produtos da agricultura, a gente usa os orgânicos, tipo batata doce, até tem uns pãezinhos de batata doce aqui em cima da mesa, que é de batata doce orgânica de um produtor daqui. A moranga também, vai sair o pãozinho em seguida. A banana, que a gente consegue comprar orgânico. Os ovos, a maior parte dos ovos também é da agricultura familiar. O leite da vaca mesmo, não passa por química nenhuma. Nada, tudo o mais natural possível. Então, a gente se sente muito satisfeita em poder, assim, fazer os produtos o mais natural possível. O nosso produto está com a grande aceitação. A gente faz feiras, a gente faz sabor gaúcho. O balonismo a gente fabrica lá mesmo. Levamos o forno e lá a gente fabrica o nosso produto. Então, assim, é cansativo. Lucro não tem muito, mas a gente trabalha com muito prazer e com muita dedicação. A EMATER sempre presente, as secretarias também da prefeitura sempre nos apoiando, até o valor nutricional dos produtos. Foi a EMATER que conseguiu para nós, que fez para nós. A gente tem o apoio de muita gente boa. Se nós estamos aqui hoje, é graças ao apoio e ao incentivo das pessoas. Bom, eu já entrei aqui no escritório da EMATER de Torres com essas meninas trabalhando muito. Eu sempre admiro o trabalho delas porque elas são já pessoas que têm muita experiência e muito trabalho. Trabalhar no forno, trabalhar no dia a dia, como elas trabalham, não é fácil. Elas têm muitas receitas e elas fazem muita coisa para que elas possam atender a merenda escolar, as feiras. Teresinha, explica para a gente, então, como que funciona a agroindústria e como é que é a divisão dos trabalhos. Beatriz, olha, assim, todo mundo sabe fazer de tudo, mas houve assim, meio que automaticamente a divisão dos trabalhos. A Beatriz fica mais no forno, lavando forma, engraxando, ajudando, faz o bolo de milha com ela. A Sueli é mais na empacotamento, a organização, lavando, ajudando, arrumando. Esses biscoitos aqui, tudo é ela que caldeia, a parte de fora é com ela, tudo isso aqui. E eu já sou da massa, da amassadeira, da batedeira, já trabalho mais na massa. Mas não, quase que toda a massa passa pela minha mão. E é na Feira Estadual da Agricultura Familiar Sabor Gaúcho que o trabalho da Afarve é reconhecido pelo público. Qual que é o Tute que está sendo mais vendido? Olha, por enquanto, o pãozinho de moranga, o pãozinho de batata doce e o bolo integral de banana está bombando, né? O trabalho de agroindústria é bastante moroso e lento. É um processo, digamos assim. Inicialmente, os agricultores começam a produzir até de forma ilegal, muitas vezes, né? É pelo fato de que tem todo um processo de legalização, de documentação da agroindústria, de capacitação das pessoas envolvidas, dos agricultores envolvidos. Então, é um trabalho que o Escritório Municipal de Torres faz com muito gosto, porque a gente vê a evolução, a melhoria das propriedades rurais, das nossas agroindústrias, que se legalizam, como a Afarve aqui, que produz panificados na comunidade de Rio Verde. Essas mulheres são muito batalhadoras, guerreiras mesmo, pessoas que, destemidas, trabalham muito de sol a sol e não medem esforço para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. E tem toda uma história de trabalho. E isso é muito gratificante para nós, Emater, acompanhar. E isso, sem dúvida, faz parte do processo de desenvolvimento rural do nosso município de Torres. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 34,80, com queda de 0,23%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 131,92, com aumento de 0,37%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 31,92, com elevação de 6,51%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 70,35, com aumento de 1,11%. E o sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendida a R$ 20,33, sem variação. Já a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 31,39, com elevação de 3,46%. No próximo bloco, manejo integrado de pragas possibilita a diminuição do uso de agrotóxicos, com benefícios à saúde dos consumidores. E no quadro, Emater responde como fazer a polinização da pitaia. Nós já voltamos.